Comprei a passagem É muita alegria e felicidade Voarei como os anjos Miguel e arcanjos E serafins E sem me cansar Irei entoar Um cântico a si Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, santo é o Senhor Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, santo é o Senhor Eu não me controlo Ao lembrar eu choro De tanta saudade Da minha mansão Ao lado de João Na linda cidade Quando eu lá chegar Eu quero conversar Com os meus irmãos Mas primeiro eu quero Abraçar meu Jesus E cantar esta canção Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, santo é o Senhor Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, santo é o Senhor Abertura